A dobradinha entre o candidato a deputado estadual Doutor Cláudio Paes e o candidato a deputado federal Alberto Filho no município de Codó está mais consolidada do que nunca. Na tarde e noite de quinta-feira, Cláudio Paes quarenta e quatro sete oito nove e Alberto Filho quinze vinte e dois, numa motocada gigantesca, percorreu as principais ruas da cidade, reafirmando a parceria que resultará em importantes conquistas para Codó e região. Acompanhado de lideranças políticas locais e da vereadora Maria Paes, Doutor Cláudio e Alberto Filho receberam o carinho do povo codoense, que os aguardavam nas calçadas e nas esquinas, por onde a motocada passava, confirmando que Cláudio Paes e Alberto Filho estão na preferência eleitoral do codoense. Junte-se a caravana da vitória com Cláudio Paes quarenta e quatro sete oito nove e Alberto Filho quinze vinte e dois, por uma Codó melhor. Paranão com mais saúde, Doutor Cláudio e Alberto Filho, 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 doutor Cláudio e Alberto Fil Mais 44 7 8 9